O pedido continua, se der errado... Esses primeiros movimentos já passou pela marcação, limpou, pode finalizar, bateu pro gol! Gol! É de... Que já faz um a zero logo na primeira oportunidade. Foi bem, limpou a marcação e eles estão na frente, será? É, a jogada... No primeiro ataque, no primeiro minuto, e agora vem a resposta do Scania pra fazer um gol de empate, golaço! Gol! É... O Lycon vibra, celebra, sabe da importância de fazer esse gol numa grande jogada de Ceará. Ele deixou o Edinho pra trás e foi embora. Lembrando o relógio corrido, são 15 minutos, tem a chance de fazer o segundo, vem a finalização lá, passando a direita da meta do Rato. Também em alguns momentos, tá maluco? Vamos arrebentar. Olha o Edinho pra fazer o segundo! Gol! Edinho e vibra. Coloca mais uma vez a sua equipe à frente do marcador, 2x1. Limpou a marcação, bateu... Tecnologia é tudo. Tem a chance agora de empatar a partida e consegue o Scania! Tem que respeitar esse gol aí, merece replay, papai! Joga demais! Fibra limpou a marcação e deu um tapinha por cima do Rato! Parece fácil, parece a coisa mais fácil do mundo, o Ceará. Vai lá! Muito, muito... Já acabou o jogo, vai embora! E vai embora! Edinho, deixou o aniversário do Chão, bateu na trave! Passando o pé por cima da bola. Ele é muito habilidoso, esse cara. Ele é. É muito habilidoso. E ele mexe na bola olhando no olho do adversário, cara. O que é complicadíssimo também, o adversário não sabe o que faz! Ele faz o golaço! Gol! O golaço do Ligo! É Scania, meu parceiro. Não é só força não, é qualidade também. Ele limpou o marcador. Ficou difícil da bola passar. Linda jogada do Edinho pra Canhota. O golaço! Gol! Edinho pra deixar tudo igual. Que golaço! Engoliu! Tirou a marcação do Scania e deixou tudo igual. Golaço, né, meu amigo? Golaço. Do atleta Edinho. O forte dele, né? O forte dele. E aí o Edinho só de olho, ele ajeitou pra perna direita. Prendeu na primeira, prendeu na segunda. Balançou, tirou o Edinho. Lindo! Golaço do Ligo, golaço. Que golaço do Ligo! Pra fazer o quarto. Olha o que ele fez, ó. Limpou. Deixou o Edinho na saudade. Mandou no ângulo do rato. Quase tirou a... Se jogou ali. Batou com a cara no joelho ali do Edinho. Que faz um belíssimo gol. Gol com inteligência! Gol! Edinho! Que gol inteligente, cara! Ele viu o espaço, deu um tapa no canto do goleiro. Sabe que o Lincoln balança bastante durante o jogo. E vamos lá, vamos nessa conversa. Segundo o tempo, vamos pra cima. Grande jogada do Edinho. Limpou a marcação, tá de frente pro goleiro. Fazer o gol, fez um golaço! Gol! Edinho! Pra fazer o quinto! Limpou a marcação, mandou uma pancada agora. O Wesley não teve o que fazer. Vai pensando na oportunidade de passar pela marcação. Ele passa, bate na trave! Vai acompanhar. Fica com ela por ali. O Edinho ajeitou pra perna direita. Bate o Edinho! Faz a defesa e comemora na cara do Edinho. Difícil aí a situação de correr atrás. Exato! E se atrapalhou! O Edinho roubou a bola, ficou de frente. Limpou o goleiro, o golaço! Chama o público! Gol! O Edinho! E ele vai, celebra. Ali à beira do gravado. Ele roubou a bola. Aí o Edinho caiu. Ele falou, meu parceiro, eu só vou te tirar aqui, porque eu tenho um golzinho pra fazer. Limpou a marcação e marcou o sexto. O Edinho vai fazer o quinto, o gol. Foi bem, o Edinho, pra evitar a finalização. E na sequência, o Lincoln... Show-out, papai. Tomou o amarelo. E agora é show-out. O público não para. Tem a oportunidade, o Edinho, pra fazer o sétimo. Gol! O Edinho! E aí chama o rato. Ele vai comemorar e ele vibra na frente da câmera. Abre três gols de vantagem. Vai ficar difícil agora pra reação do Lincoln. Se fizer uma foto, tiver um amarelo, vai ser show-out. Três gols de desvantagem. Mas ele vai em busca do quinto. Limpou o goleiro, faz o quinto! Golaço do Lincoln. Gol! Golaço do Lincoln! Pra fazer o quinto. Deixa a desvantagem. Apenas dois gols. Ele já pega a bola, já vai colocar no centro por ali. Ó, limpou o Edinho. Depois, deixou o rato na saudade. Jogou ela no forno da rede. Passando. E o Edinho vai valorizando a posse. Até porque tá vencendo o jogo. Limpou a marcação. Agora ele pode fazer o oitavo. Ficou de frente. Limpou o Wesley. Bateu pra gol! Gol! Edinho! Com muita categoria. Deixou o Lincoln na saudade. Deixou o Wesley no chão. E marcou o oitavo. Goleirão. Ih, rapaz! Foi embora o Edinho. De frente pro Wesley. Limpou o goleiro. Se atrapalhou. Perdeu o domínio. Não conseguiu fazer o gol. Controlado, hein? Com uma chance dessa, você não pode perder, não. No momento em que o árbitro apita. Fim de jogo! É vitória do Edinho! É vitória do Edinho. É vitória do Edinho. É vitória do Edinho. Obrigado.